Olá, Fabrício Bernancio aqui. Esse vídeo é especialmente para você que quer mudar sua vida, alguma área ou por completo, que já conhece, já sabe como, é bem possível que você já até saiba como, mas não está conseguindo. Tem alguma coisa que parece que está travando, está puxando para trás. Nesse vídeo eu vou falar para você o que pode estar impedindo. É uma coisa, uma coisinha muito simples que pode estar impedindo você de mudar sua vida. E é bem possível que, ouvindo o que eu falo aqui para você nesse vídeo, você precise não só, sabe, você pode concordar ou não com o que eu vou falar aqui, e se você concordar pode ser que exija uma ação da sua parte. Para ir muito direto ao ponto, a única coisa, existe uma coisa que você foge. Você foge, você foge disso, como tem o ditado, né, que fala que foge como o diabo foge da cruz. Você foge disso, e isso pode estar atrapalhando você de mudar sua vida, é da dor. Você foge da dor. Fugir da dor pode ser a razão, provavelmente a razão, de você tentar mudar de vida e não conseguir. Olha, eu já falei isso aqui outras vezes, e se você entender esse conceito, você entende tudo, tudo. Esses assuntos que a gente conversa aqui, sobre mentalidade e tal, para alguns é um pouco complexo, mas se você entender isso aqui que eu vou falar, é um princípio que se aplica para tudo. Tudo que nós fazemos ou não é, nós fazemos ou não algo porque a nossa mente está no controle. A nossa mente controla as nossas ações, e a nossa mente, ela funciona por dor, prazer. Dor, prazer. Se algo está associado aqui a prazer, ela faz de tudo para que a gente faça aquilo. Se algo está associado a dor, ela faz de tudo para que a gente não faça aquilo. Então, na prática, como que acontece? Você quer muito mudar de vida. Você quer mudar de vida e você vê o prazer disso. Você talvez se vê com mais dinheiro, com a saúde melhor, com um relacionamento maravilhoso, com um corpo maravilhoso. Isso é a mudança, isso é o prazer. Só que existe uma dor. E essa dor, muitas vezes, é maior do que esse prazer. E quando a dor é maior do que o prazer, ela te puxa, ela te trava. Pra exemplificar isso que eu estou dizendo, é o seguinte, olha. Pensa numa pessoa que gosta muito de comer doces. Gosta muito de comer doces e quer parar de comer doce. Ela gosta muito e quer parar. Ela sabe conscientemente que comer doce, principalmente em excesso, não é bom. Todo mundo sabe disso, mas continua comendo. Por quê? O doce está associado a prazer. Ela não consegue parar. Ela já tentou de várias formas, mas ela não consegue. Só que acontece o seguinte, ela vai no médico, ela começa a se sentir mal. Vai no médico, o médico fala assim, olha, você está com diabetes. Se você não parar de comer doce, você vai morrer. Imagina. Muito provavelmente, a pessoa que passa por uma situação dessa, é claro, pode acontecer que mesmo assim a pessoa continuar. Mas é bem possível que essa pessoa pare. O desejo seca. Por quê? A dor de morrer. Ninguém quer morrer. E esse exemplo que eu estou te dando serve para absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Falando aqui na prática da questão de mudança de vida. Ah, Fabrício, mas como assim? Que tipo de dor que às vezes eu estou querendo evitar? O vídeo passado, eu não sei se você assistiu. Se não, vou deixar um card aqui com o vídeo passado. Onde eu falo sobre parar de andar com pessoas pobres. Olha só. Mudar de vida é um processo muito simples. O processo em si é simples. Você precisa mudar a sua mentalidade. Mudando a sua mentalidade, você muda os seus pensamentos, as ações mudam e mudando as suas ações, a sua vida muda. Então, basicamente é isso. Só que para você mudar a sua mentalidade, uma coisa que você precisa mudar, que eu falei lá nesse vídeo, é o seu convívio. Você precisa, para mudar a mentalidade, precisa mudar o convívio. Mas aí está a dor. Muitas vezes você não quer mudar o convívio. Não quer. É uma dor muito forte. Você quer o prazer da mudança de vida, do mais dinheiro, do mais saúde, do mais, mais, mais. Só que aí, quando chega na hora de pagar o preço por isso, você... Não, mas aí eu vou ter que deixar aquela pessoa, aquele amigo de infância muitas vezes. Quando é algo relacionado à família, pior ainda. E aí, falando especificamente com relação à família, disso aqui, é muito comum, extremamente comum. Nesse vídeo, por exemplo, que eu falei sobre pessoas pobres, muitas pessoas falam Ah, Fabrício, mas e quando é na família? E quando é na família? Funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito, né? Lógico que a gente quer ouvir uma coisa mais suave, mas funciona do mesmo jeito. Lá nesse vídeo, eu falei o seguinte, olha. Quando você quer mudar, quando você quer... Tudo depende de você. Tudo depende de você. Se você quiser mudar a sua vida, não depende do seu marido, da sua esposa. Não, depende só de você. Mas pode ser que, por exemplo, o seu marido não queira mudar. Pô, mas aí o que eu faço, Fabrício? Você já sabe a resposta. Talvez você não quer aceitar isso, mas você sabe qual que é a resposta. É impossível, é impossível que pessoas com frequências diferentes continuem convivendo, sabe? De forma saudável, vamos dizer assim. É impossível. Então, relembrando o que eu falei lá nesse vídeo, se você quiser mudar de vida, faça a sua parte, mude a sua mentalidade. As pessoas ao seu redor, se elas quiserem, elas vão mudar também, vão junto com você. E se elas não quiserem, você precisa estar disposto a deixar ir. Porque é basicamente isso, sabe? Eu não estou falando aqui para, por exemplo, Ah, você precisa se afastar das pessoas, deixe seu marido, deixe sua esposa. Não é isso. Você muda você e naturalmente as pessoas que não quiserem a mudança que você quis, naturalmente elas vão se afastar, desde que você permita. Mas, muitas vezes, você não permite. É doloroso. É doloroso. E sobre isso, vou te falar a minha experiência pessoal mesmo. Teve um vídeo aqui que eu já falei sobre alguns problemas que eu e minha esposa estávamos enfrentando. Há uns dois anos atrás, um pouco de um ano e meio, dois anos, a gente estava enfrentando alguns problemas e chegou um momento que eu falei, Olha, eu quero ter um casamento maravilhoso e eu vou ter. Eu estou decidido a ter um casamento maravilhoso. Eu estou decidido. E o que eu fiz? Eu comecei a usar a técnica das afirmações e falando, Por que meu casamento é perfeito? Por que meu casamento é perfeito? Colocando isso na minha mentalidade e isso me transformando. Só que tinha uma coisa. Quando eu falo por que meu casamento é perfeito, a minha esposa tem o livre-arbítrio. Mas só teria duas opções. Duas opções. Para o nosso casamento ser maravilhoso, eu precisaria mudar algumas coisas e ela precisaria mudar também. Se ela não quisesse mudar, era impossível a gente continuar junto. Impossível. E eu resolvi pagar esse preço. De falar, olha, se ela não quiser, tudo bem. Eu quero isso. Eu quero isso. Hoje, a gente tem um casamento maravilhoso, como temos um filho maravilhoso, porque, vamos dizer assim, as afirmações influenciaram a ela também. Existe uma ligação entre todos nós. É um assunto mais complexo isso, mas, enfim. Ela topou mudar. Ela também quis mudar. Mas pode ser que o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai não queira. E aí? E aí? Seguindo nessa linha também, uma coisa que eu falei pra você aqui, e até isso foi a razão de eu e minha esposa termos diversos problemas, foi quando eu parei de seguir a religião que eu seguia. Foi exatamente esse processo. Chegou um ponto que eu falei, cara, é isso que está me travando. É isso que está me travando. Sabe? Eu aprendi coisas de como não merecimento, eu sentia mais medo de ser destruído por Deus do que amor por Ele. Chegou algum momento que eu falei, não, não dá. Não dá pra continuar. E eu decidi sair. Mas isso teve dor. Isso me trouxe um prazer enorme. A minha vida hoje, nossa, nunca foi tão boa. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas teve uma dor. Eu não sei se você segue alguma religião assim, mas boa parte das pessoas, algumas pessoas têm esse conflito também, e é algo desconfortável e tal. Mas foi um preço que eu resolvi pagar. É preciso pagar um preço. E esse preço, boa parte das vezes, dói. Só pra fechar o que eu quero conversar com você aqui, te dar mais um exemplo, uma ilustração, que eu acho que isso vai normalmente fixa mais na nossa mente quando a gente ouve ilustrações. Eu normalmente comparo esse tipo de mudança com o seguinte, olha. Imagina que você deu um problema na perna. Deu um problema na sua perna. Você vai no médico. O médico fala assim com você, olha. Tem duas opções aí pra questão da sua perna. Uma opção é você fazer uma cirurgia. Só que tem o seguinte, pra você fazer essa cirurgia, primeiro, ela dói muito. Não só a cirurgia, mas a recuperação dói muito. E você vai ter que ficar um ano sem andar. Você vai precisar ficar um ano sem andar. Depois desse um ano, vai estar maravilhoso. Você vai, não vai ter problema nenhum. Essa é uma opção. E a segunda opção é você continuar, você vai começar a mancar. Você vai mancar pro resto da vida. Você não vai perder a perna, nada disso. Mas você vai mancar pro resto da vida. O que você escolheria? O que você escolheria? Eu, a gente fala, eu, eu escolhi fazer a cirurgia, ficar um ano sem andar, mas resolver a questão. E o que você escolhe? Você escolhe resolver, pagar o preço ou ficar rastejando pelo resto da vida? Porque, olha, é isso. É isso. Quando você decide não fazer nada, você tá decidindo. Sabe? Você tá decidindo. Nesse exemplo que eu tô te falando aqui, vamos supor, ah, fui no médico. Ah, não, não vou fazer a cirurgia, não. Não. Que isso? Vou ficar um ano sem andar? Imagina. Mas você tá decidindo rastejar pelo resto da vida. E boa parte das pessoas vivem rastejando pelo resto da vida, porque não querem a dor da mudança. E eu posso te dizer, mudar dói, mas vale a pena. É isso que eu queria falar com você nesse vídeo. Fez sentido o que eu conversei aqui com você? Como eu disse no início aqui, era algo sério e, às vezes, pode ser até desconfortável pra ouvir isso que eu falei aqui com você. Mas, e olha, se o que eu falei aqui foi pra você, você vai sentir isso, né? Se foi pra você, você vai sentir. E se você sentiu, não, sabe, não pega isso como, pô, legal, tal, tal, mas... Considere isso e faça algo relacionado a isso, se você percebeu que isso aqui é pra você, tá? E eu quero te fazer um pedido. Eu acredito, sinceramente, que muitas e muitas e muitas pessoas querem mudar de vida, mas não conseguem por causa disso. Se você puder, compartilha esse vídeo com alguma pessoa, com grupos de WhatsApp. É muito simples, né? Aqui embaixo, aqui, tem um botão compartilhar. Se você rolar esse vídeo aqui um pouco pra baixo, você vai ver um compartilhar. Você pode compartilhar, inclusive, pelo WhatsApp e mandar em grupos de WhatsApp. Envia esse vídeo, se você achou que ele foi útil pra grupos, pra outras pessoas que você acredita que estejam precisando ouvir isso. Eu, sinceramente, se eu pudesse, falaria isso pros 8 bilhões de pessoas que tem no mundo. Pelo menos, desses 8, pelo menos uns 7,5 querem mudança. E eu gostaria de levar isso pra esses bilhões de pessoas. Porque esse, na maioria das vezes, é o empecilho. É o que impede as pessoas de mudar. A dor. Não querer pagar o preço. É doloroso, mas vale a pena. Tá certo? É isso. Se fez sentido pra você, deixa um comentário aqui. Dá um like também. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.